Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje aqui no canal, gente, é uma receita muito gostosa É o Banalfi de Banana Nanica Vocês já fizeram aí? Então fica comigo nesse vídeo que vocês vão gostar, tá bom? Então bora lá pra receita, né? Eu vou começar triturando aqui os biscoitos Já triturei tudo aqui, ó Agora eu venho aqui com nossa manteiga Já derreti a manteiga 200 gramas de biscoito, maisena E 100 gramas de manteiga derretida Agora, ó, eu vou colocar aqui no tabuleiro, né? Aí com a mão bem limpinha Vem fazendo assim, ó Apertando aqui no meio e um pouquinho do lado Ó, prontinho, gente, só isso Agora eu vou colocar ali no forno Já aquecido, 180 graus, durante uns 15 minutinhos, tá? E já volto pra dar sequência na nossa receita Agora aqui vamos preparar o recheio Aqui eu tenho 300 gramas de doce de leite E 100 gramas de creme de leite Agora aqui, gente, é só misturar, ó Vou misturando tudo aqui, né? Gente, ó Deixei 15 minutos no forno, tá? Agora eu tenho que deixar bem frio Pra poder colocar o recheio aqui, ó O recheio, né? Com creme de leite e doce de leite Já misturei bem aqui Vou reservar aqui, ó E aqui eu vou picar as bananas nanica Aí eu vou picar ela de comprida assim, ó Agora aqui eu tenho meio, suco de meio limão Vou colocar aqui Aí eu deixo aqui, ó Pra banana não ficar escura Separa aqui bonitinha Aqui também tá bem separadinho, né? Agora aqui, gente, eu vou bater o chantilly, né? Aqui eu tenho açúcar Duas colheres de sopa de açúcar E aqui eu tenho uma caixinha de chantilly, né? Que é 200 gramas Tem que tá super bem gelada Mas muito, muito bem gelada mesmo Porque senão não bate Então vamos bater, né? E o aqui tá bem gelado Então bora lá Pronto, gente Olha, o ponto é esse aqui, ó Bem firme Agora aqui, ó Por cima da nossa massa, né? Do biscoito Eu coloco aqui o nosso doce de leite Agora eu venho aqui, gente Com a nossa banana, né? Gente, aqui tem dois cachorrinhos Um passarinho Um papagaio E um gato Nós estamos cheios de bichinho aqui É bom, né, gente? Ter bichinho em casa Só traz alegria Aqui, ó Agora eu venho com o chantilly Né? Que eu bati com duas colheres de açúcar Né? Aí eu vou espalhando assim Agora aqui, ó Agora aqui, ó Aí eu venho aqui com a canela Pode pôr chocolate em pó Sabe? Quem não gosta de canela Chocolate em pó Lescal Tote Olha só Gente, a hora que estiver bem geladinha Eu volto E vou partir pra vocês verem, tá bom? Gente, nossa banó Ficou pronta Ficou algumas horas na geladeira Agora eu vou tirar aqui, ó Essa Essa forma aqui Vou soltar aqui dos lados Uau! Olha que lindo, gente Gente E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha, gente, que delícia. Vamos provar aqui para ver se ficou bom, né? Bem macio. Hum! Hum! Bom demais, gente. Dá vontade de parar de comer, não? Não? Muito bom. Gente, que delícia. Fica super suave. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Curte aí, compartilhe para ajudar o meu canal a crescer aqui, tá, gente? Eu conto com você no meu próximo vídeo, viu? Beijo! Tchau! 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 Tchau!